e aí e aí e aí e aí meus amigos tudo beleza com você e sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal hard level a casa do play 2 meu parceiro e olha só mais um vídeo aqui para gente falar do retro gen e vocês comentaram bastante que eu gostaria de ver outras opções ali de comparações então esse vídeo aqui vai ser o vídeo supremo de comparativos tá novamente vamos usar o resident eu ativo quatro nesse vídeo aqui só ele tá mas eu vou colocar com o sete opções de imagem para vocês verem aí né as diferenças e tal infelizmente eu não consigo capturar direto do cabo componente ou do cabo composto para mostrar tá minhas placas de captura só HDMI então eu vou usar as opções que eu tenho aqui quais são essas opções galera primeiro de todas né mais básica parece dois HDMI depois eu vou usar aqui o RetroTINK 2X Pro o RetroTINK ele é similar ao Retroscaler 2X que vocês também pediram só que o Retroscaler por algum motivo não tô conseguindo capturar na minha placa né então o aparelho que eu tenho mais próximo é esse cara aqui na verdade esse Retroscaler é uma cópia do RetroTINK então vai ser bem similar além disso deixa eu ver aqui mais vamos usar aqui o da Pound Android também tá aqui vou usar também o próprio PS3 rodando o jogo Resident Evil 4 não é um remaster que tem tem um remaster lá mas eu vou colocar o jogo rodando direto da imagem do Play 2 também o emulador né o emulador no PC PCS 2 no emulador galera eu não vou mexer nada vai ser a configuração padrão abrindo o jogo direto aqui no meu computador tá nas outras eu vou pelo menos colocar ali para ficar widescreen bonitinho e tal todos com a imagem ali o widescreen para ficar bonitinho na tela preencher maior o espaço tá e bom no mais eu fiz alguns pequenos ajustes aqui na minha placa de captura para que as cores é fique um pouco melhor então a Retrojan agora ela não tá tão avermelhada não é a Retrojan que tá deixando avermelhado tá galera a minha placa de captura que tá um pouquinho chato de ajustar ali a questão da do padrão de cor correto né mas eu acho que agora eu acertei tá então vamos lá para o comparativo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Galera, é muito óbvio que o emulador vai ter a melhor qualidade, né? O emulador ali, ele realmente vai tratar e tudo mais. Mas muita gente pega e fala, ah, se você quer ver o gráfico de verdade do Play 2 TV de tubo. Na verdade não, porque a RetroGen está pegando o sinal original do console e está jogando para sair da HDMI. O que acontece? O sinal do console ali é digital e na saída do PS2 ele é meio que convertido para analógico. Nessa conversão pode ter uma perda. No caso da RetroGen ele está pegando o sinal que já vem direto ali antes de passar para ser analógico. Mesmo tendo essa nova saída, a saída analógica do PS2 continua funcionando normalmente. Tanto que eu consegui capturar sem problema nenhum no mesmo console, só trocando o cabo. Então dá para dizer que a qualidade de saída ali do RetroGen, na saída da HDMI nova, ela é bastante fiel ao jogo original. Mas claro que o emulador consegue tratar isso de uma forma mais interessante. Coloquei também o PS3 ali galera, mas como eu disse, é a imagem do Play 2 mesmo, não é o remaster do Play 3. Então está aí para vocês a mesma imagem rodando de várias formas possíveis para vocês verem quais são as opções de HDMI que nós temos hoje em dia. Ah, o jeito certo de jogar Play 2 é na TV de tubo. Cara, se você é da TV de tubo, gosta de TV de tubo, não gosta dessas opções, esse vídeo aqui não é para você. Por favor, não perca seu tempo aqui, tá? Nesse vídeo, claro. Mas enfim, vamos manter um debate sadio, né? E todo mundo aí expressando sua opinião de forma educada, simples e sem ficar cagando regra, ok? Bom galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, inscreva. Falou, valeu e fui.